Fala aí galera, tá? Todos são os! Voltando aqui com o gameplay de Angry Birds Zep E nesse vídeo eu vou fazer esse evento novo, o pessoal pediu pra fazer E aí ó, tava pra começar, mas antes de fazer esse porco dourado aqui Vou fazer essa troca pra ir mais rápido Metade da vida já foi Continuar batendo E deve morrer agora, beleza Assim vai rápido, eu não fico com a vida cheia né, como já falei no outro vídeo, mas vai rapidinho É melhor Temos que continuar pegando as moedas douradas Moedas da sorte né Uma extra que eu conectei no Facebook E beleza, o evento... Então se eu faço, se eu faço ou faço ou faço difícil Então logo aqui já tem muito difícil Vamos começar pela regra especial Efeitos de perna dos porcos não podem ser eliminados Então você tá fora Eu vou na combinação padrão Na dúvida, quando eu tenho dúvida do que eu vou enfrentar A combinação padrão de uma cura, uma dona em área e proteção é a que eu geralmente pego. Então a gente já começa pelo mais difícil. É porque eu preferi começar pelo difícil, porque às vezes a gente não acha o difícil, né? Às vezes eu fico procurando e não acho a última dificuldade dos eventos. Naquela hora não tem, ele fica, sei lá o que acontece. Ok, matamos um carinha e qual que é feito? Esse cara é imune a efeito nocivo, desconvoca aliados. E esse aqui que vai dar o pancadão e esse aqui cura, não é isso? Todos eu quero matar, né? Imune a efeito nocivo, você é imune a efeito nocivo? Todos são imune a efeito nocivo? Ih, Matilde foi uma péssima escolha, então. Pelo menos essa. Eu vou bater nesse aqui. Ela só vai servir pra curar e pra dar 80 de dano no ataque. E não posso dar de spell. Né? Eu já não vi com ninguém que pudesse dar de spell, porque ele já avisou que ia ser a condição. Tentar matar o cara, mas vai ser difícil. O outro tá carregando ali e ele vai bater em todo mundo. Chucky. Matou. Chucky matou. Beleza. Quanto você tem de vida, meu amigo? 500 cores. Quanto você vai bater? Hum, nossa. Vou dar um saque ali. E uma cura aqui. E vamos segurar a pancada. O saque... Ele vai tomar o dano, mas é pra ver se ele não tomava o dano máximo, né? Porque, na teoria, esse escudinho reduz 35% do dano. Mas ele tomou 417 do mesmo jeito, né? Tudo bem. Entendi não, mas tudo bem. Será que ele vai tomar mais? Beleza. Vou usar pra curar, porque dar um daninho porcaria não vale a pena. Curar de novo. E o Red vai bater no Chucky matou. Todo mundo com a vida cheia. Nossa. Até que foi sussa, meu. É que, geralmente, esse edifício tem várias etapas, né? Nessa vez, nesse evento, o edifício só tinha esse grupinho aí. Só porque, dessa vez, não vai ganhar nenhum item, né? Outra vez, o evento que era bom mesmo, eu não peguei nem isso. Aí, não pude ganhar... Item não, ganhava uma classe, né? Uma classe pro Red. Beleza. Tá, então vamos procurar outros. Deixa eu afastar a câmera. Pra quem não sabe, no Blue Stack é o Control e o Scroll. Se o Control e o Scroll, você... Fazer esse afastamento da câmera. Não sei por que ainda pego isso, né? Sei lá. Tá nervoso o negócio brilhando ali. Esse aqui é o médio, né? Não pode usar Red. Ah, a dificuldade dele é não poder usar o Red. Então vai ao Blue. Tá, vambora. Outro anúncio aqui, maroto. Tem uma bomba ali. Chucky. A bomba já foi. Todo mundo é... É, é. Esqueci que todo mundo é... São piratas. São todo mundo imune a Matilde. Não morreu? Ah, mas agora a Matilde mata. Se você for ver, ela matava até esse, deixa eu ver. Não. Ela bateu 80 até 87. Ia ficar na capa. Bom, vamos bater aqui. O outro morre de quebra. Bater ali. Não vou curar. Não adianta nada bater. Ele vai convocar aliados. E a gente tem que focar nele pra ele parar de convocar aliados. E acabou. Não, ela é imune. Esqueci. É, ela vai acabar porque ela é imune. Então ela cura aqui. E o Blue dá o último peteleco. Esse evento tá bem mais fácil que o... Que é a maioria, né? Tá. Você vê, o difícil foi fácil. O médio foi extremamente fácil. Porra, por que eu nunca pego nada, né? Ah, não. Eu vou gastar um negócio desse. Outra vez eu não gastei. No difícil eu não gastei. Mas... Pô, tem que pegar esse negócio aí. Porque o difícil ganha ser 150, né? Senão a gente nunca vai ficar na primeira exposição dos eventos. A sorte de Ericsson não ajuda. Você vê, eu nem saí do lugar. Detalhe, né? Que eu nem comprei aqui meus negócios. Comprando aqui os negócios. Pô, teve poucos dessa vez. Aí já tá pedindo hoje com... Com Gold. Com Gold eu não vou. E agora falta a gente achar um fácil. Pra ver como é. Tem outro do difícil. Às vezes que eu quero o difícil, nunca acho. É que esse aqui, o difícil é fácil. E o... E o difícil é achar fácil, né? Tem médio, médio. Eu quero ver como é que é o fácil. Ah, não. Esse é o fácil, Ericsson. Deixa eu ser bobo. O médio é o do carinha ali. Tá, mas deixa eu trocar. Deixa eu ver qual é a condição. Não pode usar a Matilde. Ótimo. Porque eu ia trocar ela. Eu ia trocar ela. Não pode usar a Matilde. Então, beleza. Ih, maluco. Várias bombas de cura. Qual a chance de eu dar... Ganhar no primeiro turno. Deixa eu ver. 100%? No primeiro turn? Não. Na primeira pimenta. Eu olhei assim e falei... Isso aqui é muito fácil. Eu ganhei na primeira pimenta. Tá bom. É, acabou sendo rápido essa... É, gastei menos de energia. Não vou comprar energia com o negócio. Mas deixa eu ver como é que eu fiquei aqui na situação. Quinto. É, porque também é só um que eu ganhei pontuação decente. E mesmo assim, ganhei porque eu... Gastei o... Negócio da amizade. Senão, tava ferrado aqui. Vou tentar ver se eu lembro de logar aqui. Tudo tipo, a jogar isso aqui. E... Não tem sorteio. Não tenho tido sorteio. No último vídeo não tem. Tem sorteio aqui pra mim? Cara, eles não tão me dando mais sorteio gratuito aqui. Preconceito, cara. Porque sorteiozinho malando gratuito não tá rolando mais. Beleza. Então, vou fazer PVP. Fazer arena. Antes que eu me esqueça. Beleza. Ah, tá vindo pra cá. Opa. Caraca, eu tô clicando errado dez vezes. O sorteio gratuito tá vindo pra casa do PVP. Só que eu tô numa liga baixa. O que vem aqui é sem porcaria, cara. Aí, ó. Sem porcaria. Eu tenho que subir de liga pra valer a pena esses sorteios aqui. Bom, eu tô fazendo... Eu tô em terceira. Tô subindo por enquanto, né? As três primeiras. É melhor ganhar mais uns pontinhos aqui. Então, vamos ver quais são. Nós sobre tivemos. Ganhar três. Nocautear. Bomba três vezes. Batalhas em sequência. Como assim? Tá. É só ganhar três seguidas? Geralmente eu faço isso. Mas só porque vai ser como agora é o objetivo, né? Vamos lá. Vamos tentar. Anúncio maroto. O Chucky nunca fica vivo no primeiro turno, né? Sempre explodido. Deixa eu ver o quanto de vida tem cada um aqui. Porque eu já vi que... Mil e pouco. Nove. Mil e pouco. Tá. Vou tentar... Eu sei que o objetivo é matar o Bomber, né? Mas... Eu tenho que matar três Bombers. Só que ele vai acabar morrendo. Eu só quero ver se eu mato alguém no... Matei. Matei. Agora bota aqui uma raiz no Bomber. Encaminha ele. O Red é sempre tipo útil. Sempre a última opção, né? Eu vou bater no pendão, acho. Deixar já uma raiz no pendão dele. Ah, mas eu tinha que estar... Eu nem percebi que eu tinha que voltar. Beleza. Ah, o Red tá com o negócio de devolver... Duas vezes pra atacar, devolviu duas vezes. Ah, não. Tá. A outra já foi o turno dele. Foi tão rápido o turno dele que eu não percebi. Ele tá com o negócio de devolver ainda, não tá? Retaliação, tá? Tá com retaliação. Na teoria, a gente não quer bater nele, mas... Fazer o quê? Pelo menos ali bate pouco. O Chuck vai tomar um... Quanto ele sobrou de vida? Trezentos e pouco. Deixa ele retalhar a Matilde. E eu tentar ver se o Chuck consegue matar ele direto pra não entomar. Não, não matou direto. Tomou uma pancada. Ainda tomou de crítico e explodiu. Ainda tomou pra cá, tomou de crítico e explodiu. Ok. Deixar aqui a Matilde. Já. Bom, tá bom. Curou só ela e o... E o Pendão. O ruim é que o Pendão vai ficar um turno sem tomar raiz. Já que eu quero focar em matar ela. Será que se eu matar duas vezes o Bomber nessa partida vai contar como duas? Na teoria, sim, né? Vamos ver na praia. Vamos fazer a teste. Pimenta no Chuck. Pimenta no Chuck e depois a gente vê o resto. O Red tá retalhando. O Bomber morreu só no Splash. 2,64. Quanto que ela tá dando de dano? Tá com o Dorão resuzido. Eu vou ter que bater pra ele morrer. 50. Mesmo assim não morreu. Ficou com quanto? 29 de vida. Bom, até o Chuck só no Splash e a mata ele. Beleza. Botar aqui a raiz ali. Continua batendo. Acho que agora já era, né? Acabou nesse turno. Vou dar uma cura aqui. Que vai matar aqui o Chuck ou a raiz. Ou a raiz. O ruim da raiz ter matado é que ficou dois deles vivos, né? Se tivesse matado antes. Mas mesmo assim ainda pegou três estrelas. Ok. Bastante pontos na cerveza aqui. 75, 20 aí. Tá, como é que isso aqui... Não é ganhar três se ganha. Três de batalha na arena em sequência. Como é que ele já contou? Depois ele zera se eu perder? Será que é isso? É, vamos ver. Vamos ver. Próximo vídeo eu vou fazer a caverna. Tomar se isso é uma caverna longa, né? Porque eu acho que eu vou ter que completar todas as PVP aqui. Eu começo. Não tem Bomber aqui. Eu nem olhei se ele ganhou dois do Bomber. Tem que olhar. Vocês já viram. Eu que não olhei. Eu que passei batido. Nossa. Matei todo mundo no primeiro turno. É, quando começa com... Parece até que o jogo rouba pra gente, a maioria das vezes, não começar. Porque quando começa, essa retaliação dói. Essa retaliação é chata, cara. Eu vou até dar uma corinha aqui. Eu tive que ter dado a cor no ré. Porque a retaliação é chata. Ih, tá quase... Com pimenta de novo, pronta. Pimenta no Chucky de novo. Nossa, o Tio aqui explodiu muito rápido, cara. Eu já podia ir direto pro... Pra terminar. Pra terminar, matei a... Ah, se tivesse latido, provavelmente ia morrido já o negócio, né? 410 latinha. Ih, vou matar só com... A ré de vivo? Ah, tá bom. Também, se tem nenhum deles vivo, também deve ganhar uns altos pontos aí. Ó. Ah, beleza. 3 estrelas tá valendo. Tá valendo qualquer estrela, né? Ainda mais agora. Não pega 75, então melhor indo. Segunda vez que pega 75. Ah, é. Contou duas mesmo. Então tem que... Tomara que agora pegue um bomber. O time oponente. Não tem bomber. Então a gente não vai completar todas. É bom que fica pro... Eu vou completar aquelas ali. E aí quando eu fizer... A próxima... Parte 4 da caverna. A gente já completa a do bomber. Chuck, tu já morreu? Já. Tu já morreu? Já. Só queria confirmar que você tinha morrido. Então a gente mata o Chuck dele também. É sempre, né? É sempre no bruxo, né? Como qualquer RPG, foca no bruxo. E tentar manter o bruxo vivo. É sempre a luta. Foca no bruxo e manter o bruxo vivo. Esses veneno, tudo tá doendo. Esse aqui vai voltar à vida. Se a gente matar esse aqui, o Chuck sozinho não deve matar meu Chuck. Então você cria o Zipimento. Então eu não vou usar agora... O negócio. Beleza. Agora... Matiu de um blue, vou com o suficiente pra matar o Chuck. Então eu vou usar aqui agora mesmo, que ele é... Que é o máximo de dano, né? Que são três... É. O primeiro ataque foi o do Red e ele bateu no Chuck e não precisava. Ele ia morrer naturalmente só com dano do ataque do... Tipo, eu vou dar uma curada aqui. Ele já tá com raiz ali. 80 de dano não faz diferença. O Chuck morreu, é. Eu ia morrer, como eu imaginei. Como eu imaginei. Esse negócio de explodir não é tão bom. Porque eu não sei porque o dano pega muito baixo. Esse dano do... Do... Do Vingativo aqui. O do Retaliação dá um dano bem melhor. Isso vai ser porque meus danos são altos. Se eu tomo um alto dano de volta, né? De quando explode, ele toma um danozinho assim, tipo... Ah, tomou um dano ali. Mas eu nunca vi ninguém do inimigo morrer... Quando morre o meu. Tipo, morrer da explosão aqui. Aí, ó. Já vi ficar na capa, mas morrer eu não vi. Eu tenho que ganhar essa partida, né? Se você perder essa partida... Você... Vamos usar aqui, só pra dar o dano no negócio mesmo. Então, vai demorar de voltar aí a vida. É bom que a gente ainda cura um pouco as coisas. Vai voltar a vida agora o Blue. O Blue sozinho não deve matar o Chuck, eu espero. Ah, aí talvez mate. Não, pegou no pendão. Beleza. Quanto de dano precisa dar no pendão? Nada. Então, só dar uma cura aqui no Red. O Red bate, cura o pendão e já... E acaba a partida. Eu devia ter curado o pendão, né? Era melhor. Curava sem, é mais o pendão, mas... Mas... Não é o suficiente ali. É, foi por pouco. Pensei que ia ter mais pontos. Bom, completei a vitória e aqui é a mais difícil. Essa aqui vai ficar pra completar... Nossa, agora eu tô abrindo uma vontade boa. Vou completar no vídeo da próxima, da caverna. Que eu vou gravar agora em sequência aqui. Pra ficar separadinho. Bom, galera. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal... Clica aqui embaixo e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Angry Birds Epic e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dá o like na nossa fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica pra receber mais. Vai passar todos os links das redes sociais aqui do canal. Pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também a playlist que eu já deixo pronta na descrição pra vocês. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no T1 Games. E... Fui!